Olá, Amabeia e Laura. Tive epilepsia infantil e algumas crises sempre vinham acompanhadas de visões. Ou seja, tenho várias histórias pra contar, me aguardem. Meu Jesus! Já trouxe ameaças. Já veio prometendo tudo. Devido a esse meu quadro clínico, mesmo muito criança, eu tinha medo de relatar o que via. Então, apesar de ter lembranças muito vívidas até hoje, ainda não externei todas. Talvez seja um de chamas aí dentro mesmo. É, deixa aí de boa. Vamos ver se passa. Na época que a loira... A loira tá com mais gúscula, tá? Na época que a loira passou a aparecer pra mim, eu tinha entre 4 e 5 anos. Ai, gente, muito pequenininha. Ah, novinho. Vivia com minha mãe e irmã em uma casa grande, de dois andares. Entre as várias coisas que vivi nessa casa, a mais constante era uma mulher loira que aparecia no basculante do quarto. De todos os lugares pra gata aparecer. No segundo andar. Basculante é aquele negócio que tem em cima da porta? É, tipo, da janela. É uma janelinha, na verdade. Aquela que abre assim, que tomba. Sim. Tipo, você não espera ver uma pessoa morando ali, sabe? Não é legal. A casa grande, sabe? E tipo, no segundo andar, quantos metros essa mulher tem? A casa do lado era a terra, então não dava altura pra alguém subir, justamente. E aparecer naquela altura. Só aparecia a cabeça e a parte dos ombros. Tipo aquele manequim de maquiagem. O busto da loira. Ai, meu Deus. A forma como ela se movimentava deixava explícito que ela estava flutuando, barra, voando. Ai, meu Deus. Seus cabelos estavam sempre esvoaçados. Assombração ou propaganda de shampoo? É. Eu a vi o tempo todo. Na hora de dormir, era muito exaustivo. Dormi agarrada na minha irmã apertando muitos olhos e de costas pro basculante. Tadinha. E pior que ela ficava de costas pro basculante. É assim, grave? Jamais. Você ficar de costas pro espírito, gente, é coragem. Tadinha. Eu não tinha coragem de falar o que eu via a ninguém. Numa noite muito chuvosa, subi a escada de mármore branco. Nossa, chique. Nossa. Havia algumas goteiras contidas por panos e baldes na escada. Ai, tô ficando com medo. Eu sabia que a encontraria no basculante do lado de fora. Era só não olhar naquela direção. Tava sozinha com a minha irmã, subi me tremendo, com mais medo do que o normal. Senti uma presença forte na casa. Achei que era a sensação do medo da tempestade barulhenta, com trovões e raios. É, já tava aquele clima, né? Já podia a qualquer momento chover vermes. Mesmo novinha, eu tentava pensar com o máximo de lógica possível. Quando eu entrei no quarto, encontrei ela atrás da cabeceira da cama. Pelo amor de Deus. Seria impossível uma pessoa ali, afinal a cabeceira era encostada na parede. Mas nada é impossível para a loira do basculante. Gente, a loira do... como é que chama? Do... Do banheiro? Negócio da cama. Não, da cama. Da cabeceira? É, da cabeceira. A loira do basculante virou a loira da cabeceira. Nesse correndo, desesperada, sem gritar e sem contar o que vi. Cai rolando da escada. Coitada! Gente, com quatro anos é muito trauma, sabe? Minha irmã me socorreu e me deu banho. Ela é sete anos mais velha que eu. Devia ter entre 11 e 12 anos. Tadinha. Ai, subiu, buscou um cobertor e me acomodou no sofá da sala. Tá vendo? A sala sempre é o local de segurança. É, pra fugir. Logo depois eu comecei a ter febre. Minha mãe não havia chegado do trabalho. A febre foi aumentando muito rapidamente. Quando minha mãe chegou, eu estava em convulsão febril. E ela correu comigo pro hospital. Ainda me lembro dos banhos em água com gelo pra baixar a febre mais rápido. Foi traumático esse dia. Ai, é horrível isso. Se passaram os anos e sempre vendo ela no basculante. Caralho, achei que esse tinha sido o último dia. Nossa, olha. A gata ficou no basculante. Observação. Nenhum pet que tivemos sobreviveu nessa casa. Nenhum. Nos mudamos, as visões continuaram. Mas a loira eu só vi naquela casa. Ainda bem. A história poderia acabar aí. Mas não acabou. Eu talvez queria que acabasse. Muitos anos depois, já adulta, depois da faculdade. Eu estava numa igreja, até bem distante do local dos eventos. E conversando com o pastor, descobrimos que ele morou na mesma cidade que a gente, durante a adolescência. A conversa foi avançando e fomos filtrando até que descobrimos que ele morou na mesma casa. Gente, quais as chances? Todos ficamos abismados com a coincidência. Até que, em tom de ironia, ele disse sorrindo. Vocês viram a loira no basculante? Meu Deus! Como assim? Tensão no ar. Tô toda arrepiada. Tensão no ar. Nós e ele se entram olhando. Todos sérios. Acabou a graça ali. Minha mãe falou que via e arrepiada disse. Deus me livre, não gosto nem de lembrar. Então, todo mundo via. Todo mundo via na casa. Minha irmã falou que também havia, mas tinha medo de contar. Meu Deus! Eu falo, gente. Eu falo. Conta. Viu coisa esquisita? Conta. Eu contei toda a minha história, inclusive o evento da febre e todo o rolê. Minha irmã disse que a viu no quarto, mas não deu bola. Correu pra me socorrer e tinha certeza que tudo que se desenrolou naquele dia foi por causa dela. Será que ela ainda está lá? Um beijo, sou muito fã de vocês. Gente, olha, eu acho que eu faria uma visita a essa casa hoje. Onde será que é essa casa? Vamos lá agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.